Seja muito bem-vindo ao canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. A gente está sabendo que o YouTube não está entregando as notificações, portanto, dá uma olhadinha aí. Se tiver marcado também o sininho, desmarca e marca de novo e fica de olho aqui no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma like. Seja membro a partir de R$ 2,99 se você quiser nos ajudar e você também tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, arroba gmail.com, no Radar Vascaíno, arroba gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais, Instagram, arroba no Radar Vascaíno e Twitter, arroba radar, underline Vascaíno. O Facebook eu desativei, ok? Bem, gente, começamos hoje à tarde com uma notícia bombástica até, por que não? Já que é a moda de falar, bomba, quentíssimo, urgentíssimo, enfim. O Carlos Leite anunciou em sua página do Instagram, está aqui a página para você ver, que o Riquelme agora faz parte dos jogadores agenciados por ele. Está aí o post e ele diz o seguinte. E aí, minha gente, o que vocês acham dessa nova... A aquisição para o time do Carlos Leite. Será que era por isso que o Riquelme está tendo tantas oportunidades assim no Vasco? Coisa que até pouco tempo atrás, por mais que a torcida pedisse, não acontecia? Olha, é um caso a se pensar, hein? Comenta aí, dizendo o que você acha agora do Riquelme ser jogador do Carlos Leite. E o engraçado é que veio a notícia aqui domingo, né? O pai do Neymar é quem agenciava o Riquelme. E o pessoal do Montpellier foi só ficar de olho, como do PSG e outros na Europa, que o Carlos Leite, ó, já abocanhou. Estranho, né? Comenta aí. E ontem, em seu canal, o jornalista Fábio Azevedo anunciou que o Vasco estaria próximo de acertar com a empresa de apostas PixBet com patrocínio. E realmente está. Esse patrocínio deve ter o valor de mais ou menos R$ 9 milhões com a PixBet. O Vasco está próximo de confirmar o acerto com seu novo patrocinador máster. O clube tem acordo encaminhado com a casa de apostas PixBet. O contrato será de um ano e renderá aos cofes do clube R$ 9 milhões, segundo apurou o GE. Uma matéria que veio agora também lá do GE. Com um acordo com a PixBet, a logo do Banco BMG, atual patrocinador máster, será reposicionada na camisa e provavelmente passará para as costas. A informação sobre a negociação com a empresa de apostas foi publicada primeiramente, como a gente falou antes, pelo jornalista Fábio Azevedo. O GE apurou que o Vasco recebe atualmente R$ 5 milhões do BMG pelo patrocínio máster. Será um acréscimo de R$ 4 milhões por ano pelo espaço mais nobre do uniforme do clube. A expectativa é que o contrato com o PixBet seja assinado ainda nesta semana. Há uma remota possibilidade de a marca já estar estampada na camisa no jogo de domingo contra o Náutico. Em agosto, o Vasco esteve próximo de um acordo com a Betano, também do ramo de apostas. O vazamento da informação, no entanto, atrapalhou as negociações. O acordo estava em vias de ser assinado, inclusive. Até por isso, o clube prega cautela em relação ao acerto com a PixBet. E aí, minha gente, o que você acha? Comenta aí sobre esse acordo. E o Vasco aumentando o valor do seu patrocínio máster de R$ 5 milhões para R$ 9 milhões. Ainda é muito pouco, mas pelo menos é quase o duplo. Mas mostra ainda a incapacidade dessa gestão de conseguir alavancar patrocínios fortes para o nosso clube. Concorda? E amanhã, terá uma reunião aqui no centro do Rio de Janeiro, principalmente para você que é do Rio. E nós estamos convocando todas as pessoas que são oposição a essa gestão para que possa ter ciência dessa reunião. Se você não puder participar presencialmente, você vai poder acompanhar pelos canais que devem retransmitir. Inclusive, eu mesmo devo estar retransmitindo essa reunião amanhã, a partir das seis e meia. Escuta aí o convite do Valente e daqui a pouquinho a gente volta. Fala, família Gigante! Aqui quem fala é o Valente, do canal Bora Vascaíno. E eu estou passando aqui para convidar vocês para estarem juntos com a gente na próxima quarta-feira, dia 20 de outubro, às 18h30. Nós faremos uma reunião que vai ocorrer de forma híbrida, presencial e também online, para que você, vascaíno, de qualquer lugar do Brasil, possa acompanhar. E nessa reunião, nós teremos a presença de vários grupos políticos do Vasco e também vários canais de youtubers que vão estar ali reunidos, conversando, dialogando, propondo, trazendo ideias do que a gente pode fazer nesse momento para ajudar a tirar o nosso clube dessa situação que se encontra. Então, a sua participação é muito importante. A gente espera vocês lá. Forte abraço. Tamo junto. Valeu! Tá aí, então, reunião amanhã, a partir das 18h30, no centro do Rio de Janeiro, e a gente conta com a sua participação, tanto presencial como online, ok? E após a torcida do Vasco demonstrar mais uma força ao conseguir arrecadar em menos, em cinco horas, o valor para a confecção da estátua do Roberto de Lamite, o Vasco divulgou algumas fotos dos preparativos para essa confecção da estátua. Conforme você está vendo aí, está aí as fotos do Roberto sentado lá, o rapaz migindo aí o tórax do Roberto. Está aí você está vendo aí a foto. A segunda foto está aqui ele sentado, o cara lá anotando algumas coisas, a base, enfim. E aqui, por último, você vê as fotos que foram apresentadas para o Roberto para que ele possa fazer a sua estátua, ou seja, a estátua do Roberto que vai ser elaborada lá no Vasco da Gama já nos próximos dias, pelo que tudo indica, já que a torcida simplesmente abraçou a causa e fez uma doação recorde. Como falei, em cinco horas conseguiu-se conquistar o valor de R$190,00. E com o empate ontem entre Vila Nova e CRB em 0x0, o time do CRB agora tem 50 pontos, continua na quinta colocação, ao lado do Havaí, que é o quarto, também com 50. O Vasco permanece na sexta posição com 46 pontos, mas a distância continua de 4 pontos. Hoje teremos as seguintes partidas. Às 19h, Londrina e Goiás jogam no Estádio do Café. E no Couto Pereira, às 21h30, o Curitiba recebe o Sampaio Correia. Vamos aguardar o complemento da rodada, que só vai se encerrar no domingo, com o jogo Vasco e Náutico, Náutico e Vasco nos aflitos. E a gente aguarda que o Vasco encoste de vez neste G4. Bem, minha gente, esse era o assunto, ou esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora. E no Radar Vascaíno, volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!